O que é isso? Começa aqui o dozeiro. Vira só a gente na frente. Plesse mais, plesse mais. Cadê as faixas dos mistérios que foram pedidos? Vamos ver. Leia aí a primeira faixa. Mostra com a frente aí. Qual foi o primeiro, Caldeira? Foi o seu? Amém, Caldeira. Vamos ler juntos. O que nós pedimos para a nossa família neste mistério do texto? Fé e vida de oração. Mais uma vez. Fé e vida de oração. E o que nós pedimos no segundo mistério? Onde está o segundo? Mostra para a frente. Levanta bem alto, Dilma. Ser guiada pelo Espírito Santo. Todo o povo. Ser guiada pelo Espírito Santo. No terceiro mistério nós pedimos. União, mais tempo juntos e doação. União, mais tempo juntos e doação. No quarto mistério nós pedimos. Paciência, diálogo e perdão. Paciência, diálogo e perdão. No quinto mistério nós pedimos. Amor, obediência e respeito. Amor, obediência e respeito. Tudo isto já existe, mas também ainda está faltando em nossas famílias. Por isso, nesta oração, nós lembramos de um modo especial daqueles que necessitam encontrar todos estes sentimentos, estes pedidos. A Sagrada Família de Nazaré. Que tendo a família como fonte de todas as vocações, continuemos cuidando das nossas famílias. Zelando para que as famílias vivam a sua missão na igreja, na sociedade. E agora, antes de adentrarmos na Igreja Matriz de Santo Antônio, que é a casa de todas as famílias que participam da nossa paróquia. Que é a casa de todas as pastorais, grupos e movimentos. Agora eu quero ver onde é que estão as pastorais, grupos e movimentos da nossa paróquia que participaram, nesta Semana Nacional da Família, os nossos encontros nos bairros. Levante a mão quem participa das pastorais, grupos e movimentos. Olha que bonito. Registra este momento aí, uma salva de palmas para todas as pastorais, grupos e movimentos da nossa paróquia. Que coordenados pela pastoral familiar, organizaram este momento tão bonito nas nossas comunidades, nos nossos bairros. Muitos frutos serão colhidos ao longo deste ano, de toda a nossa caminhada, desta experiência bonita que vivemos. E que esta celebração, este encontro, esta caminhada pela família e a apresentação que nós iremos participar agora dentro da Igreja, sirva para nos alertar, abrir os nossos olhos sobre como é importante acolher Jesus, que está presente em nossas famílias. Às vezes Ele está ali disfarçado. É o Cristo que está disfarçado em nossa vida, que está disfarçado em nossas famílias. Então vamos rezar agora as orações conclusivas do texto. E depois nós iremos seguir para dentro da Igreja Matriz, onde nós iremos acompanhar a apresentação. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. Amém. 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 Amém.